Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, eu coloquei aqui na minha mesa os meus panos de pratos, os que eu comprei recentemente, que vocês viram aí, e os que eu já tinha aqui há algum tempo, tá bom? Então eu tenho aqui uma quantidade aqui até que generosa, eu devo ter aqui em torno de uns 50 panos de prato, 40, por aí, tá? Acho que uns 50, gente. Já tem alguns aqui iniciados, tá? Dois. E eu quero produzir alguns panos de prato aqui, porque eu havia produzido bastante, mas eu fiz entrega aí de três kits semaninhos, tá? Dois para a mesma cliente e um para uma outra cliente, então já foram embora aí 21 paninhos, tá? E eu comprei hoje, na data de hoje, hoje é dia 2 de agosto, eu comprei não, gente. O que eu fiz? Eu tinha aqui guardado fios da Fiore e da Passione, tá? E eles estavam lacrados. Eu, quando eu comecei a comprar fios de seda para fazer os biquinhos do pano de prato, eu me desencantei um pouco de trabalhar com a Fiore e com a Passione, tá? Ah, Lu, por quê, gente? Hoje, a linha Fiore e Passione, apesar de serem, né, de uma marca muito boa que eu gosto, que é a Euro Roma, essas linhas, elas são muito opacas, tá? Elas não têm um brilho assim, ó, como a Anne, essa aqui é a Anne, tá? O fio de algodão e o fio de seda também, tá? Então, assim, aí, peraí, o que que eu fiz, então, gente? Vamos lá, por partes. Eu peguei os meus fios que estavam lacrados, tá? E levei até a loja onde eu comprei e conversei com a senhora, expliquei a situação, tudo mais, e perguntei para ela. Eu já não tinha mais a nota, tá? Porque já fazia tempo, né, mais de um mês que eu comprei. Mas, mesmo assim, né, o não eu já tinha, né, então eu fui em busca do sim. E eu perguntei para ela se ela poderia fazer a troca e ela trocou quatro, quatro novelos para mim, tá? Da Fiore. E eu enterei apenas três reais e eu trouxe aqui, ó, vejam só, três fios de seda da marca Fabriela, tá? Essa aqui era a marca que eu usava quando eu ainda era criança. Eu acho que a Tex 302, eu não tô com rótulo dessa daqui em mãos. Mas, gente, olhando assim, ela parece ser mais grossa do que a Lisa. Deixa eu ver aqui. Ó, colocando aqui uma pertinho da outra, ela é mais grossinha do que a Lisa. Enfim, tá? Eu gostei bastante e eu comprei, ó, o prata, que vem escrito cinza, mas é prata, né? É o cinza, lógico, né? O prata é a cor cinza. E eu trouxe porque pode ser que eu precise bastante aí para fazer as peças suplais e tudo mais, mas eu também vou usar em alguns panos de prata, tá? E trouxe também, gente, essa cor aqui, ó, esmeralda. Tá vendo? Muito lindo, tá, gente? Em mãos aqui, ela é bem mais bonita. É um verde, assim, metálico, muito bonito mesmo. Então, ó, eu comprei isso aqui, troquei, né? Enterei apenas três reais, praticamente, né, um real em cada uma. E trouxe aí mais três cones desse fio de seda. E aqui, gente, vejam só. Esses panos que estão aqui são todos meus, tá? Porém, não estão em uso, não, tá? Eu ainda não coloquei nenhum em uso. E o que que eu tô fazendo? A cada estampa que eu me agrado bastante, né? Tem que me agradar muito, porque senão, eu acabo tirando todos, de todos para mim, tá? Então, assim, aquelas que mais me encantam, eu escolho para mim uma e reservo aqui. E aí, eu faço assim, ó, biquinhos neles, né? Biquinhos diferentes, para que eu tenha aqui modelos, tá? Então, quando eu quero copiar, né, reproduzir o biquinho, eu não preciso assistir videoaula, não preciso, não. Apenas eu pego os meus panos, né? Que esses aqui eu não vendo. E aí, eu copio do meu mesmo, tá bom? Pelo meu mesmo. Eu faço aqui as contagens, tudinho, tudo que eu tenho que copiar, eu vejo pelo meu próprio pano, tá? Então, vamos lá. Gente, vejam a diferença aqui. Não sei se dá para vocês notarem, ó, acho que assim dá. Essa daqui é a linha Fiore. Essa daqui é a Anne. Então, desses meus aqui, o único que é Fiore é esse daqui, tá? E aqui eu tenho Anne e tenho os fios de seda, tá bom? Então, assim, eu pretendo, não estou dizendo que eu não vá mais trabalhar com a Fiore, com a Passione, mas por enquanto, eu pretendo aí investir em fios Anne e em fios de seda, tá? Para comprar. Claro que, como eu tenho aí um estoque, né, de fios que eu comprei, os que estavam abertos, eu não tive como trocar, lógico, eu vou utilizar, tá bom? Não vou jogar fora. Mas se for para comprar, eu não vou mais comprar a Fiore e a Passione, tá? Eu prefiro inteirar mais um pouquinho e comprar a Anne o fio de seda ou uma outra linha que eu julgue que tenha a mesma qualidade, tá bom? Então, ó, já vou dar início aqui à minha produção. Vou ver o que é o escolho aqui para produzir. Vou pegar mais fios ali, tá? E já vou começar aqui a minha produção. Então, meus amores, vou trazer aqui para vocês o resultado da produção aí dos panos de prato. Começar aqui, ó, pelos dois que eu fiz com a linha de algodão, tá? Ó, fiz esse barradinho aqui, que eu fui adaptando e consigo fazer esse barradinho aqui, bem legal. Então, ó. O segundo aqui que eu fiz na linha de algodão é esse aqui lindão da vaquinha. Olha que estampa delicada. Olha. Gente, lembrando que quando eu iniciei o vídeo aí, eu mostrei aqui uns panos de prato na lateral aqui da mesa. Só que eles estão guardados ali, tá? Porque eles são os meus. Então, eu já retirei daqui e trouxe apenas o resultado do que eu produzi, tá? Os meus continuam lá guardadinho. Ó, esse aqui, ó, é o pano de prato mais recente aí que eu comprei, que vocês viram aqui. Dá pra ver? Ó, o cachorrinho. E aí, eu coloquei, ó, aquela linha maravilhosa. Ah, e... Prata, né, gente? Ó, maravilhosa. Então, ó. Esse daqui também, maravilhoso. Olha só. Lá tá escrito verde esmeralda. Esse aqui, ó. Novamente, eu fiz essa mescla. E aqui, ó, eu tinha dois. Olha que legal. Muito bom, tá? Aqueles outros dois primeiros, iguaizinho a esse, com essa mesma estampa, já foi embora pra minha cliente. Mas ficou tão bonitinho que eu repeti aqui. Tá? Aí, vamos lá. Tenho aqui o da vaquinha, que eu também coloquei, ó. Só que eu mudei, né, o barradinho. Ó. Também com a linha prata. Gente, essa linha prata é maravilhosa. Eu vou separar esse daqui, que é pra vocês verem depois. A diferença da outra linha prata, a lisa, tá? Que eu tinha aqui. Agora, eu comprei essa princesa, né? Aí, vocês vão ver a tonalidade, quanto que tem de diferença. Ó. Que lindo. Aí, o que que eu fiz, ó? Eu faço alinhar todo com fio só. E aqui no barrado, eu faço a mescla, ó. Eu vou brincando, gente. Aqui, quando eu vejo que a minha linha tá acabando, eu vou tendo essas ideias aí de fazer o alinhavo com um fio só. E no barrado, eu emendo. Ó. Já nesse daqui, ó. Todo azulzinho. Ficou lindo esse aqui. Olha só. Olha só. Que lindo que ficou. A gente olha pra um pano azul e pensa assim. Vou colocar um barrado azul. Só que, olha só. Aqui tem vários pontos aqui amarelo. E aí, eu coloquei aqui o amarelo. Coloquei aqui o amarelo. E ficou lindo, ó. Bem legal. Aqui, ó. Eu também fiz essa mescla aqui com lilás. Lilás e branco. Tá? O meu lilás aqui é fino, gente. E olha só que lindeza. Tá chegando gente aqui, gente. Você ouvi barulho aí. É minha nora com a minha filha chegando. Ó. O vermelho. E, gente, vejam só. Eu não sou muito fã dessa estampa aqui. No vermelho. Tá? Não sou muito fã. Mas aí, olha só. Eu coloquei aqui o verde bandeira. E olha só. Eu me encantei, gente. Deu um contraste aqui. Porque as folhinhas, né? São verdes. A gente pensa assim. Ah, vou botar vermelho. Mas não, gente. Tem amarelo. Tem verde. Aí, eu usei aqui, ó. Coloquei o verde bandeira. Aí, ficou lindo. Achei esse pano maravilhoso. Agora, eu já me encantei. E mais um aqui. Com o cinza, né? O prata. Mais um cachorrinho. Mas aí, ó. Vejam só. Eu vou trazer aqui aquele que eu reservei. Para que vocês observem a diferença aí. Claro que aqui também se trata de diferença de marca, né? Essa daqui, ó. É a Lisa. E essa daqui é a princesa. E olhem só. Eu confesso que eu gostei mais dessa daqui. Tá? Ficou muito legal. Então, gente. Foram esses, tá? Deixa eu contar aqui. Para falar para vocês. Foi. Eu achei que foi aí uma mega produção. Deixa eu colocar para cá. Para mostrar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze panos, tá? Então, ficou aqui, né? Dois kits semaninhas, tá? E aí, ó. Não parei ainda com a produção. Vejam só. Ali, ó. Eu já tenho alguns ainda de. De fio de polipropileno. E eu já separei ali, ó. Alguns fios, né? Dos que eu tenho aqui. É. Da pérola, né? Esses com brilho. Que, como eu falei, né? Eu não quero mais comprar. Porém, o que eu tenho, eu vou utilizar. E eu vou já começar aqui a produzir mais panos de prato hoje. Só que, esse vídeo ficaria muito grande. Eu quero logo entregar para vocês. Então, ó. Aqueles ali que eu irei produzir, ó. Meu cestinho também está aqui. O que eu vou produzir vai ficar para uma próxima semana, tá? Para um próximo dia aí. Próximo vídeo, não é verdade, né? E hoje eu estou entregando aí para vocês esses. Essa produção aqui, ó. De 14 panos de prato, tá bom? Eu vou só pegar aqui os meus. Que é para não ter dúvida de que esses daqui foram os que eu produzi. Esperem aí. Então, ó. Vejam só. Esses aqui, ó. São os meus, tá? O que eu dei início aí. Iniciei o vídeo mostrando, tá? Então, eu trouxe eles aqui. Que é para não ter dúvida de que esses são os meus. E esses aqui foram os que eu produzi, tá bom? Então, vamos embora lá. Vou terminar o vídeo aqui. Deixa o joinha aí para mim. Quem ainda não foi inscrito aqui, se inscreva aqui no canal. Venha me ajudar aqui a crescer, tá bom? O nosso canal aqui. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.